Fala galera, eu sou o Kaique, brasileiro, nordestino, nascido em Aracaju, que é a capital do Sergipe, e me mudei para Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, estudo na FEFU, a aniversário do extremo oriente. E aqui eu faço RI, e quem é bem-vindo, quem é novo no meu canal, seja bem-vindo. Estou meio doido, porque eu estou tão acostumado agora a fazer live, gente, que quando eu estou ligando a câmera para gravar, tenho sentido dificuldade. Olha que coisa louca. Mas enfim, vamos para o assunto que é o mais importante de fato. Bom, quem acompanha o meu canal viu que eu gravei um vídeo recentemente falando de um problema que eu tive na recepção, onde a mulher parou para revistar minha bolsa e perguntou se eu tenho uma bomba na bolsa. Bom, esse assunto que mora perto de mim, que eu já repeti um milhão de vezes, já não aguento mais ouvir, nem eu mais aguento repetir, porque me deixou muito nervoso, muito irritado. Mas o que é que eu queria trazer para vocês? O que é que eu queria acrescentar nisso aí? Qual foi a situação? Qual é a raiz da situação? Bom, algumas pessoas, quando comentaram meu vídeo ou estavam aí na hora que eu gravei ao vivo, elas acharam que eu exagerei, outras acharam que eu fiz correto, e eu percebo que há uma, como é que eu posso dizer, uma romantização de certas coisas, no brasileiro atual. Por exemplo, a gente está vivendo no Brasil um momento tão grande de militância, tão grande de protesto, de coisa exagerada até, que algumas pessoas exageram, pegam pautas e transformam numa tempestade d'água, que agora tudo que é feito dentro de uma pauta, as pessoas estão querendo relativizar o contrário também. Se a pessoa é chamada, por exemplo, de macaco, porque a pessoa é preta, dá um exemplo bem, bem exagerado logo. E essa pessoa reclamar, hoje em dia, é mimimi para as pessoas, porque tem várias pessoas usando da causa, da pauta do movimento preto, para se, sei lá, beneficiar. Então, automaticamente, todo mundo que tiver algum problema com relação a isso, vai estar sendo exagerado, vai estar sendo mimimizento, ou por aí vai. Então, algumas pessoas acharam, o que me surpreende, uma pessoa achar que é bobagem, o que eu exagerei, por ter me ofendido da mulher ter perguntado se eu tinha uma bomba na minha bolsa. A mulher me comparando com o terrorista. O meu colega Bruno ainda me chamou de abu, que é do macaco, coisa. Bruno é meu colega de quarto, vocês vão ver em um dos vlogs, eu gravei um pedaço com ele, vocês vão ver já já. E algumas pessoas aí acharam que foi demais a minha reação dentro de uma situação dessa. Mas o que eu quero deixar muito claro, e que seja uma dica para quem ainda está no Brasil, pensa em morar fora. Quando você mora no exterior, se você não se impõe, se você não mostra uma certa força no momento desse que você precisa, as pessoas acostumam e querem pisar em você. E aqui com o russo funciona muito assim. O russo em si, a língua já é ríspida, da língua, nem porque da pessoa. O russo trata as coisas comparado a um brasileiro. Sem a sensibilidade, eles falam muito na lata, eles falam muito no seco, e eles são criados assim, eles têm essa parte que eu acho muito triste da cultura, de tudo ser falado muito na cara, sem cuidado emocional nenhum. E muitos deles, quando vêem que a pessoa abaixa a cabeça, ou que ele grita e fala alto e a pessoa aceita, podem ter certeza que é o fim. Que é o fim, você tem que se impor com respeito, mas se impor. E foi o que aconteceu. Eu bati de frente, conversamos. No outro dia, quando eu cheguei, ela me chamou, aí já tinha me procurado com alguns amigos, perguntado se sabia quem era eu. E daí ela chegou pra mim e falou que era o trabalho dela, que ela era muçulmana. Se isso é verdade, eu não sei. Mas ela me disse que ela era muçulmana, e que, usou uma palavra meio estranha, mas disse que minha aparência atraía ela, que era interessante pra ela. E não foi questão dela me comparar a terrorista, nem nada disso não. Conversamos, e ela me pediu desculpa. Ela pediu desculpa, eu também pedi desculpa, porque dentro ali eu perdi a razão no momento que eu fui grosso, que eu xinguei, que eu fiz essas coisas, e a gente se acertou. Depois eu parei pra refletir, eu pensei, será que eu exagerei mesmo? Só que depois eu pensei, não, eu não posso deixar ouvir muitas doses ao redor e mudar certas coisas que eu sei por experiência. Não que eu seja dono da razão, ou obtenha alguma verdade absoluta. Não é isso. Mas vivendo aqui na Rússia, eu sei como funciona. Eu sei que se eu ouvisse uma coisa dessa como bomba, como ela fez na frente de outras pessoas, e outra pessoa chegou e me chamou de abu, e outra não sei o que, isso ia tomar uma proporção, que sempre ela ia me revistar nesse tom. O problema não é me revistar, o problema foi o tom que ela revistou, foi não ter revistado alguns russos, e amigos meus do Brasil também, que não tinham a aparência que eu tenho. Então, assim, por mais que ela tivesse, na inocência, perguntado, entre aspas, né, se eu tinha ou não uma bomba, até porque é uma pergunta muito estúpida, porque quem tem uma bomba não vai dizer que tem uma bomba dentro da bolsa. Mas se eu permitisse com que ela falasse comigo naquele tom, que ela falou alto, eu voltei, me fez esperar, esperei, perguntou daquele jeito, e já vinha me observando, já vinha me olhando com uma cara muito séria, que até me faz não acreditar tanto nessa história de que ela tem a atração na minha aparência, ou de que ela também é muçulmana, porque até acho estranho uma pessoa ser muçulmana, perguntar se outra pessoa tem uma bomba, se ela for uma muçulmana muito, dá, não sei, dá sem noção, porque isso é algo que fere a cultura dela, então é estranho ela perguntar isso para outra pessoa. E assim, eu fui até meu ríspido, quando eu respondi para algumas pessoas, eu respondi, teve uma seguidora que disse que achou que eu fiz uma tempestade no copo d'água, e eu falei, bom, no dia você viajar para outro país, alguém chegar para você e dizer assim, ah, quanto você custa por você ser brasileira, aí você me fala se é a tempestade no copo d'água. Por que eu dei esse exemplo? Que é outro estereótipo que segue o brasileiro. Eu já recebi, nem mulher sou, mas já recebi como homem, pergunta de quanto eu cobrava em uma balada, e a pessoa, e eu falei, cobrar o quê? Aí falou, você não é brasileiro? Ou seja, se eu sou brasileiro, automaticamente eu me vendo. Então, são estereótipos que a gente não pode achar isso normal. A gente não pode achar que isso é bobagem, e junta com, automaticamente ela viu uma barba, achou que eu sou muçulmano, e ligou o muçulmano a bomba. Ou seja, teve um preconceito religioso, junto com a xenofobia, junto com, falou, faça um pacote, um combo chernobil, chernocombo. foi ríspido no sentido da resposta, talvez, porque é assim que as coisas funcionam aqui. A gente não pode achar que tudo é bobagem. A gente não pode achar, porque tem uma militância muito grande, e às vezes é errada, com a pauta de religião, ou de cor, ou de sexualidade, que a gente vai achar que todo assunto é mimimi, que todo assunto é besteira, que está todo mundo na mesma pauta. Não funciona assim. Isso é uma romantização muito errada, muito louca. Não me arrependo de ter feito o barraco, me arrependo só de ter xingado, me arrependo também de ter bebido, como eu disse, mas tirando isso, não me arrependo. Me arrependo de ter conversado menos, e se acontecer de novo, eu faço outra vez, enquanto eu puder falar, colocar uma pessoa contra a parede, que vier me tratar mal, porque eu sou estrangeiro, eu vou fazer. Porque se não, eu vou montar na minha cabeça, ainda mais sendo estrangeiro. Então, sendo estrangeiro, e para quem acha que eu fui grosso, vocês não sabem metade do que eu já fiz, fora da câmera. A pessoa vem falar comigo, dizer bem assim que, por exemplo, até quando a pessoa fala na brincadeira assim, no Brasil tem prédio, só tem macaco caminhando na rua. Às vezes a pessoa fala até realmente assim, meu amigo, por brincadeira. Eu falo assim, não, isso não é a vila que você nasceu, não, é Brasil, é diferente. Eu ainda dou uma resposta também na brincadeira, mas no mesmo nível de força, porque você tem que se impor. Se impor não é ser grosso, não é ser... Eu fui rude, infelizmente, porque foram rude comigo. E olha que, para uma pessoa me comparar, entre aspas, a terrorista, eu falar para ela, mandar ela me respeitar, é uma diferença de grosseria muito... bem distinta. A única coisa que eu me arrependo, como eu já falei, foi de ter xingado. Que a raiz de ter xingado, realmente, não se justifica, mas foi no calor do momento. Mas me arrepender do barraco, de jeito nenhum, estou prontíssimo para o próximo, se assim precisar. E é o que eu falo para todo mundo que vai morar em outro país, não romantize isso. Ai, você custa quanto? Porque você é brasileira, né? Ai, você é gostosa, né? Porque você tem curva e tal. Ai, deixa eu passar a mão, pegar em você. Ai, que bonitinho, é porque ele pensa assim. Ai, não, você tem que se impor, tem que dizer, peraí, me respeite primeiro, que esse estereótipo foi errado, por isso, 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 isso. E aí, e aí, indo, e aí, debatendo, e aí, conversando, mas o fim da ópera foi, ela me pediu desculpa, outra menina lá na recepção, também me pediu desculpa, eu não levei uma advertência, porque uma amiga minha mesmo falou, visivelmente, eles sabiam que estava errado, na comparação, que se um russo, que tem autoridade, percebeu que estava errado, em uma certa situação, é porque realmente, essa situação foi pesada e errado. Mas está tudo resolvido, está todo mundo desculpado, inclusive, ela me propôs amizade, ela falou, vamos começar uma amizade, eu digo, vamos, então está desculpado, e é isso, gente, dá um like, comenta aqui embaixo, o que vocês acharam, até o próximo vídeo, dá-se dano, até logo, paciapaca. Tchau. Tchau.